Dois super desenhos agitando a sessão aventura, vamos a luta pessoal, para combater os mais perigosos bandidos do espaço, as tartarugas ninja, simpático e carinhoso, ele é o amigo da garotada, Denver o dinossauro, as tartarugas ninja e Denver o dinossauro, na sessão aventura, de segunda a sexta, quatro e meia da tarde. A Globo 90 é nota 100.